Apartamento à venda em Capão da Canoa. Um belíssimo apartamento de dois dormitórios junto à Praça Flávio Boianovski. Excelente posição solar e uma ótima distribuição interna. Sala de estar e jantar bem definidas. Sacada com churrasqueira, cozinha, banheiro social, mobiliado e excelente vaga para carro. Residencial com fachada revestida em pastilhas, conta com elevador, água quente, gás central, portão e porteiro eletrônicos e zelador permanente. Localização nobre ao lado da Praça Flávio Boianovski e apenas a três quadras do mar. O apartamento tem área total de 83 metros quadrados. Mais informações através do telefone 549-9100-3443.